Bastante vivido por todos os usuários, por todos os consumidores, entendeu? Mas o papel, se a gente fosse analisar classicamente, ainda vai ser assim, mesmo que isso vire vídeo, álbum de figurinha, mesmo que vire pipa, o barco, o Diabo A4, a função dos, digamos, artistas ou dos alucinados, delirantes, etc., é tocar na ferida da selvageria, da barbárie, das agonias, de todos os desencontros que nós temos com a sociedade. É isso que é o barato de qualquer artista. Sem nenhuma nobreza, sem nenhuma aura alucinada, o cientista também toca nisso. Existem outros profissionais que vivem nessa, entendeu? Que é o policial, que é o advogado, que é, enfim, outros tantos que têm esse tipo de confronto com feridas sociais, com náufragos existenciais, né? E era meio isso, essa é a grande, como é que é, a grande figura, o grande folclore do artista. Um náufrago existencial que se transforma num crítico absoluto de tudo, né? Não tem democracia, nem conquista humanista, nem o fundo de conforto social. Mas não tem sequer família, amizade ou compaixão que estanque o encosto desse sangue. Que estanque o encosto desse sangue. Que segure e obstrua o camufle, a estranha luz fascista de um básico instinto. Música Música Legenda Adriana Zanotto